Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Aqui na Senador Pedro Lago, na Prefeitura Municipal, conversamos com o Diretor de Comunicação, David Sena, sobre os trabalhos da Defesa Civil realizados neste final de semana e o que as pessoas podem esperar da gestão durante o ano de 2024. David Sena, faça um balanço geral dos trabalhos realizados durante este final de semana aqui em nosso município. Olá, bom dia à TV Augusto Urgente, bom dia a todos os telespectadores. A Prefeitura de Jacobina teve um final de semana bastante movimentado. Ocorreu um acidente aqui na entrada do contorno de Caen, onde uma carreta de óleo, ela derramou óleo sob a pista e de imediato as equipes da Defesa Civil estiveram no local promovendo uma sinalização, uma sinalização provisória e também um movimento de adequação da pista, colocando um pouco de terra e também pó de serra para evitar que outros acidentes pudessem estar ocorrendo naquela localidade ali. Outro ponto relevante, apesar dos telespectadores, foi a questão do incêndio. Esse incêndio que começou aqui na Serra da Bananeira, ele acabou, por conta das fortes correntes de vento, adentrando para o Vale do Brito e passando agora para a parte ali da Reserva Bandeirantes. É uma reserva muito conhecida aqui em Jacobina e isso tem deixado a nossa gestão preocupada. Inclusive, ainda ontem, as equipes fizeram contato com o Comando do Corpo de Bombeiros no Estado da Bahia, buscando mais apoio logístico. Há uma previsão da chegada da nossa segunda aeronave e também de mais equipes para combate por terra. Então, a gente está muito preocupado com essa situação e estamos trabalhando desde o primeiro dia que houve essa notificação de incêndio. Por fim, a gente também recebeu uma notificação de um animal, um equino, que estava ali nas proximidades da Malhadinha, entre Malhadinha e Pontilhão, com uma suposta fratura. A gente também mobilizou as equipes do meio ambiente e agricultura que estiveram no local, fizeram o recolhimento deste animal e encaminharam para uma avaliação pela médica veterinária que trabalha e presta serviço aqui para a Prefeitura de Jacobina e especificamente para o SEPA. A Prefeitura de Jacobina está atenta às ocorrências, qualquer necessidade que esteja dentro do bujo de atuação da administração pública. Basta o ouvinte, o cidadão entrar em contato que a gente vai estar mobilizando nossas equipes para atender. David, como está a expectativa para este ano e o que as pessoas podem esperar da gestão durante 2024? A expectativa nossa, infelizmente, ela iniciou com uma tragédia, uma coisa que comoveu toda a nossa cidade, infelizmente, não era a forma que a gente queria estar iniciando este ano, mas, infelizmente, essa tragédia aconteceu e todas as equipes da Prefeitura se mobilizaram para acolher, para prestar um bom atendimento às vítimas, aos amigos e familiares. E, nesse momento, a gente ainda se encontra consternado com todo esse acontecimento. Estaremos, nos próximos dias, elaborando e reelaborando algumas ações que estão sendo desencadeadas pelas pastas, sobretudo da infraestrutura, também da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Educação. E, no decorrer da semana, a gente vai estar fazendo essa divulgação por meio aqui mesmo da TV Augusto Urgente. Mas a expectativa, ela iniciou de modo negativo, de modo que deixou todos nós consternados, mas a gente pretende trazer aí um conjunto de ações concretas, de entregas de obras, e, sobretudo, nessa área de infraestrutura, para a comunidade jacobina, deixando aí um legado para a comunidade. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para todos que estão nos assistindo? A mensagem é uma mensagem de um início de semana com muita fé, com muita saúde e proteção a todos e todas, e dizer que a Prefeitura de Jacobina, na sua função institucional, tem se esforçado para atender as demandas de todos os municípios de Jacobina. A gente está aqui, estamos nos doando para a comunidade e sabemos que nem tudo pode ser resolvido dentro da expectativa do outro, mas, com certeza, a gente tem tido cuidado aqui de anotar, de acompanhar as demandas para dar uma resposta positiva para a população jacobinense. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.